O encontro marcado pelo presidente Bolsonaro com embaixadores dentro do Palácio do Planalto. Usando slides, o presidente repetiu as acusações de fragilidade do sistema eleitoral feitas por ele em vários outros episódios. E afirmou perante uma plateia composta por mais de 40 países envolvendo seus representantes que tem indícios de fraudes nas eleições. Bolsonaro ainda afirmou que é atacado pelos ministros. Vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e na verdade o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém foi votar no outro candidato e porventura apareceu o meu nome. Nós queremos é corrigir falhas. Nós queremos transparência. Nós queremos democracia de verdade. Agora, eu estou sendo acusado o tempo todo, Barroso, Fachin, Alexandre Moraes, com uma pessoa que quer dar o golpe. Eu estou questionando antes, porque temos tempo ainda de resolver esse problema.